Um sentimento de dever cumprido, hoje, última noite da 16ª Poaia, pela primeira vez na história, a 16ª Poaia com portões abertos. Tudo isso, graças a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o governo do estado de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, através da Secretaria de Cultura, secretário Jefferson, que aportou recursos para que esse evento pudesse acontecer. Agradecer também ao nosso deputado federal, Neri Guerra, que aportou R$ 340 mil, que incrementou os recursos para que fossem suficientes para que esse evento pudesse proporcionar essa alegria toda à comunidade de Alto Araguaia e toda a região. Então, hoje, final do Roderinho Touros e também o show para encerrar a 16ª Poaia com o Kleber Cauã. Agradecer aqui a todas as autoridades que fizeram o presente nesse evento. Ao prefeito Chiquinho, de Araguaia, prefeito Caneir, de Ponte Branca, a de Senhor Amigo, o prefeito de Toro Jorel, Thiago Timo. Agradecer também ao prefeito Claudinei, de Alto Garças. Estamos aguardando aí que está chegando a prefeita Marilda, de Alto Taquari, acompanhado do ex-prefeito Laíba. Agradecer a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros que fizeram o presente. Agradecer a todos, em nome do Beto, que é o chefe do Núcleo do Corpo de Bombeiros aqui de Alto Araguaia, bem como o Coronel Fernando, que representa aí todo o batalhão da região sul do estado. E também o senador Fábio Garcia, que está presente em nosso evento. O Marco Aurélio, representando o deputado federal Juarez Costa. O Fernando, representando o deputado estadual Lili. E aí a gente vê a credibilidade, o evento sendo prestigiado aqui em nosso município. E principalmente ao povo de Alto Araguaia e toda a região, porque sem eles, esse evento estaria acontecendo. E agradecer o espírito solidário de toda a população de Alto Araguaia e região, que doou um quilo de alimento para que nós pudéssemos fazer aí a família, né, Araguaense, com as famílias mais carentes, um dia diferente. Então agradecer a toda a equipe da prefeitura, a todos os servidores, né, que contribuiu no aterro, na limpeza do parque de exposição, para que esse evento pudesse acontecer aí. Então é um sentimento de muita alegria. É o primeiro evento grande que a nossa gestão faz, né, de portões abertos, ofertando isso não só à nossa comunidade, como também a todo o povo da nossa região.